Vamos lá, apanhoto! Tem um vídeo aqui top pra você, uma aula incrível, gratuita, aqui no YouTube. Nesse vídeo eu vou ensinar a você como fazer a descuridização de solo quando é porcelanato, quando você não pode furar o ambiente, quando você tem que tomar cuidados extras com o ambiente do seu cliente. E aí, o que você faz? Você não faz o serviço? Você vai embora e fala, olha, aqui não dá pra fazer? Ou você vai lá e destrói todo o porcelanato do seu cliente? Como que você faz? Quais são as sugestões? Quais são as dicas? Quais são as sacadas? Então fique nesse vídeo, acompanhe o vídeo. Antes de começar o vídeo, quero pedir pra você, pra contribuir aqui com o canal Doutor Veneno, clica no like, compartilha esse vídeo com pelo menos duas pessoas, certo? E também se inscreva, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, tá perdendo tempo, tá? Nesse canal tem tudo sobre controle de pragas urbanas e também sobre empreendedorismo, tá? Aqui você aprende e empreende no controle de pragas urbanas. Somos proprietários do maior curso de controle de pragas urbanas e mais completo e mais top. E mais, onde você tem mais forte acompanhamento da América Latina. Então, programando aí, vai ir pra Europa também, tá? E aí Tchau, tchau! 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 porque ele vai tentar fazer o comportamento, imitar o comportamento que ele teria na natureza, certo? Então ele vai ficar ali no solo, vai fazer uma espécie de formigueiro subterrâneo gigante, cheio de galerias, que por isso que muitas casas, muitos imóveis turgem trincas quando estão com a infestação de um bicho solo, que eles vão afofando por baixo do alicerce e arrisco dizer que se nunca fizesse deixar passar ali uma década, por exemplo, um tempo celulógico a se alimentar, essa construção não vai ser condenada. Sem a menor sombra de dúvidas, desde que tenha celulógico o suficiente para manter essas colônias ativas ali. Embora o comportamento da colônia seja pelo solo, por dentro das paredes, porque a gente não sabe identificar o que é solo e o que é parede, todo cupim se alimenta de celulógico, então eles vão procurar o que tem de madeira ali para eles mastigarem. O aparelho bucal dele é mastigatório, então normalmente eles vão atacar o que é mais fácil, madeiras como pinos, eucalipto mesmo, o que você pode imaginar se patente de guardição corte é suscetível papel, quadros, móveis planejados, madeiramento do telhado, que eles vão procurar quando você encontra túneis, tem até uma imagem aparecendo aí para você, você vai ver que tem alguns túneis deles de estéticos que estão na vertical, eles estão em busca do telhado dessa casa aí. Aí qual que é o problema, né? Se existe cupim, mais informação, se existe cupim na sala da casa, que é lá na Fregui, existe lá no quarto do fundo, e aqui tem escritório, tem cozinha, tem outros quartos, significa o que? Porque existe um trânsito de colônias. Então, por isso, quando vai fazer uma descupinização do solo, existe a necessidade da chamada barreira química, ou seja, você tem que fazer perfurações para você garantir que os cupins que vão estar transitando ali pelo alicerce em busca de celulose, eles vão ter contato com os princípios ativos que estão dispersos, depositados ali nas perfurações da barreira química e vão morrer. E isso tem que ser feito tanto ao redor do imóvel, como nas paralelas, nas paredes que servem como divisória entre pontos. E também, se você encontrar o cupim de solo já em uma certa altura, por exemplo, um imóvel que foi retirado na parede, planejado, que está com aquele mapa de cupim de solo igual está aparecendo na imagem para você, tem que fazer as capturações intermediárias ali também no meio da parede, porque ali está com uma colônia ativa, tá? Isso vai garantir a erraditação dessa colônia mais rápida. Agora, o que fazer, Renato, quando é um apartamento, quando tem casa, quando tem porcelanato, como que a gente faz para fazer com segurança? Eu preciso perfurar 30 centímetros, um metro, para poder atingir o cupim de solo? A resposta é não, pequeno mafanhoto. Na verdade, tem algumas empresas que ensinam, né? Eu já tive muitos funcionários que vêm com vícios de outras empresas e falaram assim, ah, mas o cupim de solo eu aprendi que tem que fazer de um metro para baixo. Você aprendeu lá, entendeu? Na prática, o que vai matar o cupim de solo? Não é a profundidade da sua perfuração, porque às vezes você perfura um metro e a colônia pode estar com dois. Olha lá, ninguém te garante que com um metro você vai atingir a colônia. Pô, não, pô. Isso não existe, tá? Você precisa sim fazer uma perfuração linear e paralela no lado da terra, ao redor do imóvel, porque você precisa garantir que as colônias, ao transitarem, tenham contato com a barreira química. Mas ninguém, eu não sei da onde que as pessoas tiram, que essas perfurações têm que ser muito profundas. O que a gente vai eliminar as colônias ali é o conjunto de princípios ativos que você está usando. Então, quando você encontra, no caso, um apartamento, uma casa que tem porcelanato, tem alguns pisos, algum ponto que exige cuidado, qual que é a estratégia? Bom, é você perfurar nos batentes e guarnições sempre, no pé do batente e guarnição. Pode usar uma broca 6, uma broca 8, tá? Para você não unificar o piso. Porque batentes e guarnições, como eles ficam para baixo da terra, normalmente, o batente da porta, quase que 95% dos casos que a gente pega aqui, a gente encontra índice de indicadores que tem colônia ali. Porque o que acontece? Como eles transitam e o aparelho no qual dele é uma aspiratória, é uma maneira de ficar úmida e colívida para eles ali. Como se eles encontrassem uma raiz de uma árvore, por assim dizer. Então, eles vão atacar ali. Tanto que quando você está enchendo os sucos, você põe a calda aqui e ele que enche. Põe a calda aqui e ele que enche. Quando você vai fazer isso nos batentes, no pé dos batentes, normalmente, você põe a calda aqui e se você colocar 300ml, 3 litros ou 30 litros, vai embora. Porque, possivelmente, ali é um indicador que tem colônia. Essas perfurações devem ser feitas nos pés de todos os batentes para garantir que você vai realmente resolver o problema, você vai pegar o trânsito das colônias. Os pontos que o seu cliente identificou, óbvio, que você tem que perfurar. Se é porcelanato, você tem duas opções. Ou o seu cliente te autoriza a fazer a perfuração em alguns pontos específicos. Mas, mesmo assim, você tem que colocar uma fita cola. Você tem que fazer um furo com uma broca 6. Depois, passar uma broca maior ou mais profunda. E fazer isso linearmente. Mas é importante que você coloque uma fita antes de perfurar. Outra opção é você perfurar no rodapé próximo ao batente. Perdão, próximo ao rodapé. Um pouquinho para cima. Começa uma perfuração horizontal. E depois faz a inclinação na vertical. Para que haja um ambiente de sudo. Para poder encostar ali a roda química. Nessas paredes ali próximo ao rodapé. E quanto mais profunda você conseguir fazer, melhor. Uns 20 centímetros, 30 centímetros. Para você pegar o trânsito que está um pouquinho para baixo ali no porcelanato. Certo? E também os pontos intermediários no alto. Que você encontra com mais facilidade quando você tira a moto escanejada que está com alto nível de infestação. Outra coisa que é importante também é você fazer pulverização quando não é apartamento. Quando é residência e tem madeiramento no telhado. Fazer pulverização no telhado. Porque lembrando que os cupins estão em trânsito. Então eles estavam em busca desse madeiramento. Então pode ser que já tenha colônia lá em cima ou esteja muito próximo. Então é legal você sempre fazer o tratamento do telhado também. Mas os pontos em questão aqui é você não fazer perfurações muito profundas. Não usar aquelas brocas na costura dessa garrafa aqui. Eu já vi um caso aí que uma vizinha de uma cliente minha. A gente fez a utilização solo na casa dela no Suisse Parque aqui em Campinas. E a vizinha também estava. Só que daí eu passei o orçamento e ela trocava. Aí a empresa cobrou barato. Foi lá e colocou uma broca desse tamanho aqui. Curando porcelanato e em furos irregulares. E quebrou tudo. Fez um extrato terrível. Então é aquela frase né. Barato é aquilo que é o VSK. É aquilo que não te atende né. Enfim. Isso não é o jeito certo de fazer. Então na sequência tem um vídeo aí pra você. Pra você ver uma execução da nossa equipe fazendo no apartamento. Assim antes do outro vídeo. Só pra vocês saberem. O sucesso de uma descomprilização de solo. Além dos princípios ativos que ficam ali. São uma combinação de princípios ativos. Que contaminem as colônias. Você não precisa encontrar a colônia lá no pé dela. E lá e injetar o veneno na rainha. Certo? Você tem que ter uma cauda inteligente. Que mate por conta do contato. Pra que esses tupias pro meio de contato. Levem isso daí pra dentro das suas colônias. E eliminem inclusive as suas rainhas. Inclusive as colônias mais profundas. Certo? Então é a elaboração da cauda química. Que vai estar diretamente relacionada ao sucesso do seu trabalho. Tá ok? Então fica na sequência com o vídeo. Assista o vídeo aí. Tem algumas inscrições na execução. E mais uma vez quero te agradecer. E te pedir que curta. Compartilhe o vídeo com os controladores de práticas. Ou com pessoas que você gosta de compartilhar conteúdo. E também vem me seguir no Instagram. No Provenenco.oficial. Vamos lá. Bora pro vídeo. Tchau, tchau. 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 E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.